A Prefeitura reinaugura o Centro de Referência Especializada da Assistência Social. O investimento da reforma e manutenção foi de mais de meio milhão de reais. O Centro de Referência Especializado de Assistência Social está de cara nova. A unidade, que fica localizada no bairro Agenor de Carvalho, em Porto Velho, agora possui um espaço amplo e moderno para atender a população. Então, o que nós temos hoje aqui é a reabertura de um serviço que é muito importante para a capital e que estava espalhado em vários outros centros da SEMAS, enquanto esse prédio ficou em reforma por aproximadamente dois anos. Então, o que nós temos aqui é o coração central da triagem que é feita da população para o atendimento da assistência social. Oferecendo diversos serviços sociais de apoio e orientação, o Cresso oferece atendimentos de média e alta complexidade a pessoas e famílias em situação de risco pessoal ou social por violação de direitos, além do atendimento dos adolescentes em cumprimento de medidas sócio-educativas de liberdade assistida, que também será desenvolvido no local. Nesses dois prédios que nós estamos entregando hoje, que o prefeito entrega, um cuida da medida educativa de jovens em semiaberto, todo atendimento aos seus familiares e a eles. E o outro, os serviços, a porta da assistência social é estar aqui no Cresso e Micema. De acordo com o secretário da SEMA, além dos serviços oferecidos pelo Cresso, o plantão social já está funcionando com atendimento 24 horas. A porta de entrada para o serviço é o plantão social, ou então os Cresso. Nós temos sete Cresso espalhados pela cidade, na Zona Leste, na Zona Sul, no Centro. Nós inauguramos um último agora no Orgulho do Madeira. Então nós temos todos esses equipamentos que são as portas de entrada e que fazem as triagens para os serviços que são prestados aqui nesse prédio. O público-alvo do Cresso são crianças, jovens, idosos, pessoas em situações de rua e outros. Ele é responsável pela oferta de atenções especializadas de apoio, orientando e acompanhando a indivíduos e famílias garantindo a disseminação de conhecimento dos direitos básicos. Os nossos munícipes, aqueles que procuram aqui, para que eles possam ver ou recuperar a dignidade perdida em qualquer área que se possa ter, essas pessoas possam estar enfrentando. Seja ele em situação de rua, seja ele numa situação de fome, é aqui que ele encontra esse acolhimento e essas pessoas para trabalharem com eles. Se tem um setor que precisa cada vez mais da assistência do poder público é justamente este. Nós temos muitas pessoas em situação de vulnerabilidade, muito triste quando a gente anda pela cidade. E observa o quanto nós temos moradores de rua, situação de rua. Hoje tem um termo, a gente está muito pautado a seguir algumas diretrizes, pessoas em situação de rua. E aí tem a estrutura, mas eu quero saber se também junto com ela vem a política pública de ir lá buscar essas pessoas, ir dar a dignidade, ir resgatar essas pessoas que muitas das vezes estão só em busca de uma oportunidade, querem um espaço. A grande maioria das pessoas, elas não querem viver de assistência. Elas querem ter a oportunidade para garantir a sua própria subsistência. Essa é a grande verdade. Então, parabéns ao poder público que tem investido. A gente observa que tem ampliado essas estruturas para atendimento a esse grupo de pessoas, mas que também precisa se somar principalmente às instituições voltadas à religiosidade. A gente observa que tem um grande movimento de pessoas que são voluntárias e que também dão assistência. Mas elas dão aquelas assistências que é para matar a fome no dia a dia. Não conseguem abraçar porque é necessário um investimento maior. E aí entra também o papel do poder público. Muito importante essa realização, este feito.